Destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não me para Porque homem não chora Estou indo embora agora A mamãe já está lá fora Eu não chora Ou mentira grande Aqui tem sentimento Estou indo embora Mas ela já está lá fora Vou te deixar Eu vou te deixar Você está querendo demais Tá bom E te fez E me fez de perdão E me fez de perdão E você foi a culpada Desse amor se acabar Foi você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração